A Rua Escura O Vento Frio Essa Saudade, Esse Vazio Essa Vontade De Chorar Ah, Tua Distância Tão Amiga Essa Ternura Tão Antiga E O Desencanto De Esperar Assim Eu Não Te Amo Porque Quero Ah, Se Eu Pudesse Esqueceria Vivo E Vivo Só Porque Te Espero Ai, Essa Amargura Essa Agonia Vivo E Vivo Só Porque Te Espero Vivo E Vivo E Vivo E Vivo Vivo E Vivo E Vivo Essa Saudade, Esse Vazio Essa Vontade De Chorar Ah, Tua Distância Tão Amiga Essa Ternura Tão Antiga E O Desencanto De Esperar Se Eu Não Te Amo Porque Quero Vivo E Vivo E Vivo E Vivo Vivo E Vivo Só Porque Te Espero Ai, Essa Amargura Vivo E Vivo E Vivo E Vivo Um jeito lanço que é só seu Graças a Deus Desse jeito bonito Deus nos guarde